Aqui tá bom demais, aqui tá bom demais Eu não quero ir embora não Aqui tá bom demais, aqui tá bom demais Eu não quero ir embora não O que foi que você disse? Eu já não sei mais Aqui tá bom demais, aqui tá bom demais Eu não quero ir embora não, não quero não, não quero Aqui tá bom demais Aqui tá bom demais, a festa só está começando Aqui tá bom demais, aqui tá bom demais Aqui tá bom demais, tá bom demais Aqui tá bom demais Aqui tá bom demais